Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver um problema da Universidade Federal de Pernambuco para você. A velocidade de um automóvel em movimento retilíneo está representada em função do tempo pelo gráfico abaixo. Então, velocidade pelo tempo, no tempo meia hora a velocidade chegou aqui, no tempo uma hora a velocidade chegou aqui, depois até as duas horas a velocidade diminuiu para 60, das duas às três a velocidade aumentou para 90, então está aqui, velocidade variando em função do tempo. Qual a velocidade média do automóvel entre os instantes t igual a 0 horas e tempo igual a 3 horas? Então, veja só, a velocidade média, primeira coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração, velocidade média é a variação da posição pela variação do tempo. É sempre assim que a gente calcula a velocidade média. Bom, sempre não, né? Mas quando eu tenho um gráfico, eu tenho que usar essa fórmula. Velocidade média vai ser a variação da posição, quanto ele se deslocou dividido pelo tempo. Aí eu tenho a velocidade média. Essa que é a definição da velocidade média. Eu digo isso porque quando eu tenho a velocidade variando de forma constante com a aceleração, eu posso calcular a velocidade média com uma média aritmética da velocidade. Mas não é o caso aqui, porque aqui é um gráfico. Então, a velocidade média vai ser o quê? Variação da posição pela variação do tempo. Bom, a variação do tempo eu sei. Ele quer que eu calcule a velocidade média entre os instantes de 0 a 3 horas. Então, a variação do tempo é o quê? 3 horas. Beleza. Agora, e a variação da posição? Então, a variação da posição... Existe um macete que eu aprendi na escola que é assim, ó. Posição, velocidade e aceleração. Então, quando eu tenho um gráfico de posição pelo tempo, e eu quero saber a velocidade, eu calculo a tangente do gráfico. Quando eu tenho um gráfico de velocidade pelo tempo, e quero saber a aceleração, eu calculo a tangente do gráfico. Agora, se eu tenho um gráfico de aceleração pelo tempo, e quero saber a variação da velocidade, a variação da velocidade, eu calculo a área abaixo do gráfico. E se eu tenho um gráfico de velocidade pelo tempo, que é o caso ali, e eu quero saber a variação da posição, que é o que eu quero, eu calculo a área abaixo do gráfico. Então, vamos entender esse macete. Então, está aqui, ó. Velocidade pelo tempo, e eu quero saber a variação da posição. Então, velocidade para a posição, velocidade para a posição, eu calculo a área embaixo do gráfico. Então, eu tenho que calcular a área aqui embaixo, entre o eixo T e aqui. Então, se esse gráfico estiver para baixo, a área é embaixo. E aqui a área é embaixo. Como está para cima, então a variação da posição vai ser positiva. Então, qual que é a área aqui embaixo? Então, a área aqui embaixo, eu posso dividir em três figuras. Um triângulo, um trapézio, e outro trapézio. Eu sei calcular a área de cada uma dessas figuras, então eu vou calcular. Então, vai ser o seguinte. A variação da posição vai ser a área do triângulo aqui. A área do triângulo aqui, base vezes altura, dividido por dois. A base é o quê? Do zero até o um é um. Então, um vezes a altura, do zero até o 90, é 90, dividido por dois. Então, essa é a primeira área aqui. Mais. A área de um trapézio é base maior, mais base menor, dividido por dois, vezes a altura. Então, a base maior. Então, do zero a 90. Então, 90 mais base menor. Base menor é essa aqui, 60. Dividido por dois, vezes a altura. A altura é do tempo um até o tempo dois, que é um. Mais. Agora, do outro trapézio. Base maior, 90, mais base menor, 60, 60, dividido por dois, vezes a altura. A altura é o quê? Um do dois até o três, é um. Ok? Então, a área embaixo aqui do gráfico, é a variação da posição. Então, fazendo o cálculo, vai dar o quê? Delta S é igual. 90 vezes um, 90, dividido por dois, 45. Mais. 90 mais 60, 150. Dividido por dois, 75. 75 vezes um, 75. Mais. Aqui dá a mesma coisa, porque numericamente, dá para ver que as duas áreas aqui são iguais. Então, aqui também dá 75. 75 mais 75, 150. 150 mais 45, então, Δ S é igual a 195 quilômetros, porque a unidade está em quilômetros por hora. Então, quilômetros. Ok? Então, é isso que diz esse macete. Quando eu tenho um gráfico de velocidade pelo tempo, eu calculo a área embaixo do gráfico e eu tenho a variação da posição, que é o que eu calculei aqui. Bom, agora, para calcular a velocidade média, eu jogo na forma. Velocidade média é igual Δ S, 195 quilômetros, dividido por variação do tempo, que é do zero ao três, três horas. Fazendo essa divisão aqui, 19 por 3 dá 6, 6 vezes 3 dá 18, para 19 sobra 1. Abaixo 5, 15 por 3, 5, 5 vezes 3 dá 15, sobra 0. Então, velocidade média é 65 quilômetros por hora. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Inscreva-se, curta, compartilhe e até a próxima. o que é isso? E aí,